O que vai, o que vai, o que vai, o que vai É a tropa de pequi que gosta de lançar perfume tutti frutti tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti É o moleque do Santa nza gosta de lançar perfume tutti frutti tutti frutti, tutti frutti, tutti frutti É a tropa de pequi que gosta de lançar perfume Biana SJM, Meijin, São João de Miritis, Terra da Putaria, né!? Tutti Frutti, Tutti Frutti, Tutti Frutti É o moleque doce em terra, gosta de lançar perfumido Que líquido é esse, que líquido é esse Solão, 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 solão Que líquido é esse que me deixa transtornado Que onda boa, parece você Acho que esse lança veio de outro planeta Olha o tuim, olha o tuim Melhor coisa do mundo é o lança de Pequim Olha o tuim, olha o tuim A melhor coisa do mundo é o lança de Pequim Porra, porra, até na atrasa, você no lago no sol Porra, porra, até na atrasa, você no lago no sol Porra, porra, até na atrasa, você no lago no sol Lança, 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 o que vale, o que vale, o que vale Piano S.J.M., Leidinho, São João de Merite, terra da putaria, né? É a tropa de Pequim que gosta de lançar perfumido Tutifruti, Tutifruti, Tutifruti É a tropa de Pequim que gosta de lançar perfumido Tutifruti, 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 Tutifruti É a tropa de Pequim que gosta de lançar perfume Tutifruti, 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 Tutifruti Eu moleque tô sem terra gosta de lançar perfume Que líquido é esse que me deixa transtornado Que onda boa, parece boceta Acho que esse lança veio de outro planeta Olha o tuim, olha o tuim A melhor coisa do mundo é o lança de Pequim Olha o tuim, olha o tuim A melhor coisa do mundo é o lança de Pequim Porra, porra, até na atrasa Você no lago, lança, 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 lança Pukivu Pukivu Pukivu